Yoda falou que acha que você é um cara legal pra chamar pra jogar tryhard, mas daí tomou a R2T1 no primeiro game. Ele falou isso. Ah, demorou então. Se ele falou isso de mim, eu fico imaginando que ele falou assim, né? Vamos, 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 vamos! Cara, como que eu ia imaginar que era uma Kiana Supi? E aí, Gratos, tudo bem? Cara, eu não sei se eu consigo colocar uma torre pela parede aqui. Consegue. Opa! Caraca, você vai ganhar um lixo sinistro, hein? Daquele jeitão. Será que eu perco pra sua maquininha? Quilt suport lane. Chogot flechou. Nossa! Vou virar uma. Eu sou só ladrão, rapaz. Não importa aí, né? Uhum. Cuidado, Mozart tá subindo o rio. Matou? Nice. Cuidado, Mozart tá subindo o rio, não vai atrás não. Meuuu. Mano, a vida deste filho deu uma quenga. Mano, eu acho que eu virava no... Mozart, rapaz. Ele vai tentar me puxar. Se eu, eu, se eu dar o flash na ele, dá isso aí, você mata? Não, 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 não. É melhor você só dar o bait e ficar longe mesmo. Ah, ele ficou. Pior que o bot era... Agora, pra você poder, ele voltou, cara. Gratis! Matou? Aê! Como que você matou ele? Ele voltou? Voltou. Eu queria ter ido o bot, mas ele fez a boa. Bate nele então aí, gratão. Mostra quem manda. Vontade de pular aqui. Ih, ele tá aqui. Tá morto. Não, ele gravei. Caralho! Achei isso, vamos gravar lá. Achei que se você desse aquele stunzinho pra baralhote dele... Não, velho. Que isso? Eu não tô aí, hein, mano. Mano, que cara louco das ideias, velho. Mano, como que esse mausararo horrível tem três kills, cara? Não é possível isso, cara. Vai pegar a quarta. Mano que eu não me de novo, mano. Bagulho bizarro, mano. Vamos agora aqui. Vamos jogar com as em R. Sim, mano. Fiquei sem vida. Vou tentar roubar a kill. Fiquei sem nada, velho. Ah, eu vou morrer, velho. Vai pra mim. Holy shit. Essa ancorada do Nautilus pareceu aquele suporte horrível do CBLOV que me chama, mano. Caralho, na lata assim, enfapada, monstra. Vai solado, hein, gratola. O suporte dos caras tá level... Mano, sei lá, mano. E aí, ele morre. Olha o Juninho. Nice. Pior que o Chaco assim fica forte. DPS, Smite Vermelho e Ignite. Cara, eu não posso sair da minha toa aí, porque tem uma Kiana mid 24 horas por dia. Are you tilted, gratola? Não, não tô tiltado. Só doa não, cara. Só quero ser carregado pela minha bot lane, porque os caras tão free bot, tá ligado. A MF tá com todo recurso. Ih, morri. Ai, gratis, me ajuda! Consegui chutar ali, o cara ia se fuder muito. Eu vou. Eu tô sem ult. Tô? Nice. Fala dele. Fala dele, gratis. Vou base, vou base, vou base. Não, não. Ó, se for base, eu quito. Se for base, eu quito. Vai, baita! Faz o Bace. Eu fui no máximo que eu consegui, cara. Ah, mas você tinha flecha exaust. Grua, please. Pô, DPS é mal roubado na jungle, né? Forma rapidão a selva. Eu vou pro duelo. Eu não tô. Aí, campou certo, hein? Caralho, essa aqui é uma bola, hein? Ai, 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 gratis. Tô vivo. O gratão tá farpando e o Duel tomando porrada. Nunca vi. Tem que ajudar o dueto, gratis. Não pode farpar antes de ajudar o brother. Puta aí. Só faz isso aqui rapidão. Ó, o show vai lutar. Ih, deu merda. Cara, o que a MF tava fazendo? Mano, eu aposto que a MF tava formando top, cara. Eu fui tentar ajudar a Riven e morrer junto. Ó, a MF ainda tem barão ainda. A gente consegue dar um puxadinho a mid. Nossa, eu de que ano? Ele tá na esquerda. Ele tá aqui, ó. Ih, fiz merda. E tem barão ainda? Ah, eu tinha zônia. Caralho, esse ringar tem 10 kills. Bora ver o nosso poder. Caralho, cara poderoso. Gratis, se liga. Mano, eu morri. Mas sabe por que eu morri? Por que esse curno? Ele me viu. Ele me viu, ele me viu. É arrombado. 40 segundos. 30 segundos? Ó. 3, 3. Faleci. Mano, faleci não. Caralho, que item tanque, velho. Morri. Aí eu faleci. Os arches MF mataram todo mundo. Caralho, que roubado fazer item tanque, velho. Hum, ela tá saindo do chico. Ficando horrível? Não, que ano ela, mano, veio o mid pra me tiltar, cara. Ela givou a lane dela e ficou o mid me gancando, que nem um pepega, tá? Só que ela esqueceu que eu sou o intiltável. Reporta essa porra de suporte. O LoL não mudou nada, né? Fiquei 15 anos sem jogar LoL, tava a mesma merda, né? Chaco AP do grátis. Muito obrigado pelos 9 meses de Prime. Seja bem-vindo ao Barcavania. Caralho, eu tô impressionado. Como que o Heimer tá fraco, né, cara? O Heimer tá fraco, né, cara?